Música Oi gente, tudo bom com vocês? Bem vindos ao canal. No vídeo de hoje eu tô aqui com toalha na cabeça Tô com roupão porque o vídeo vai ser de cabelo e vocês estão sempre me perguntando Como eu consigo ter volume no meu cabelo, mas sem perder a definição, gente E hoje eu vou ensinar a vocês dicas e truques que eu faço no meu cabelo quando eu quero um cabelo assim mais definido Meio que dão super certo comigo e eu tenho certeza que também vai dar certo com vocês Mas tem uma coisa que eu acho muito importante que é você conhecer o seu cabelo, conhecer o tipo do seu cabelo Se o seu cabelo é crespo, tipo 4B, 4C, 4A, ele não vai ser um cabelo cacheado, ele não vai ter raiz baixinha E é isso que eu acho importante, a gente saber disso e aceitar o nosso cabelo Mas não tem problema se você quiser um cabelo mais definido Eu gosto muito de definição e hoje eu vou ensinar como definir o cabelo Apenas com algumas coisinhas que fazem toda a diferença na sua finalização Então se você gostou da ideia do vídeo, já vai deixando o seu like aqui embaixo Se você quiser saber como definir o cabelo crespo e cacheado, vem comigo Eu acho que já começa o passo a passo da definição na hora que você está hidratando o seu cabelo Então enquanto você estiver hidratando, faça twists ou coquinhos Como eu disse, eu estou dando dicas que dão certo no meu cabelo E eu sinto que faz muita diferença quando eu faço twist Depois que eu passei lá a máscara, desembarassei o meu cabelo Eu faço twist por todas as mechas e deixo a máscara agir normalmente no meu cabelo E aí depois eu solto os twists, enxago, passo o condicionador normalmente E venho pra hora da finalização, que vai ser agora que eu vou finalizar junto com você E ele fica assim depois que eu tiro os twists, tá? Ele está quase seco já Mas dá pra ver que dá uma diferença, que ele fica definido Uma dica também muito importante é você separar o seu cabelo em mechas na hora de finalizar Porque assim o produto vai fazer efeito em todas as partes do cabelo E aí vai ficar mais fácil na hora de definir, sabe? Eu vou borrifar água no meu cabelo Pra finalizar com o cabelo bem molhado Ajuda a definir sim, eu vejo muita diferença E eu vou molhando bem porque ele já secou Ele vai deslizar melhor se o cabelo estiver molhado E eu acho que o passo mais importante é você escolher um produto que dê certo no seu cabelo E que vá definir bem Escolher um creme próprio pra definição é muito importante Hoje eu escolhi usar esse creme aqui, gente, de 1kg Que é o creme definição intensa da Salon Line Ele também é super nutritivo Contém óleo de coco, óleo de amêndoas e mel Ultimamente eu tenho amado tudo que tem mel Então esse creme aqui é maravilhoso Ele promete definição, memorização dos cachos Controle do frizz, hidratação Brilho intenso, gente Aqui na tampa mesmo eu coloquei Muito importante você escolher um creme que não seja tão ralo, sabe? Esse daqui não é tão grosso, mas também não é tão ralo Olha a consistência dele Quanto mais grosso o creme for, mais seu cabelo vai ficar definido Vou espalhar na minha mão e vou passando aqui na mecha Eu vou fazendo esse processo de luvar o cabelo E aí se eu sentir que a raiz ainda tá um pouco seca Eu venho com um pouquinho mais de água Hoje eu vou fazer uma finalização diferente com vocês A finalização usando uma escova, gente A famosa fitagem que a gente vai fazer Só que em vez de separar as fitas com os dedos A gente vai separar com a escova E aí eu vou fazendo assim, ó Tá vendo que conforme a gente passou a escova A gente já separou ali várias fitas? Depois disso é só soltar o cabelo Tem algumas partes que são mais difíceis de definir mesmo Tipo essas partes da laterais e a parte da franja Eu venho com um pouco mais de produto E vou fazendo o dedoliz, tá? É só você pegar de cachinho em cachinho E fazer com o dedo assim, ó Só enrolar Essa parte do dedoliz eu sempre faço, gente Porque eu sinto que dá uma diferença enorme Mais uma dica muito legal também Que eu fazia muito antigamente É usar uma camiseta de algodão E aí você amassa o cabelo dessa forma Porque aí vai tirar o excesso de produto E também vai ajudar a ativar mais os cachos Não aperta tanto não Porque aí vai dar muito frio, tá? E o segredo também é não ficar mexendo muito no cabelo Depois de finalizar, tá? Deixa ele quietinho aqui E espera ele secar naturalmente E depois eu vou vir com o secador somente na raiz Pra tirar o fator encolhimento, tá? Daqui a pouco eu venho com o resultado pra vocês Então esse foi o resultado do meu cabelo, gente Eu amei, gente Ficou super definidinho, como vocês podem ver Se você for nova por aqui, que é o de paraquedas Não esquece de se inscrever aqui embaixo Pra não perder nenhum vídeo novo Beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau